Pra galera que tá entrando nesse vídeo, eu já tenho logo um aviso. Eu não vou chegar aqui e fazer uma baita crítica da maneira como o Atlético jogou, falar que o Atlético se acovardou na Arena da Baixada e que o Filipão é um péssimo técnico e errou a estratégia de jogo. Eu não vou falar porque eu não me sinto bem não falando o que eu vi do jogo pra vocês. A gente tem uma relação muito legal aqui no canal diferente do Twitter lá, que é complicado. A galera vem pra ofensa mesmo, sabe? Mas aqui a gente consegue ter um diálogo melhor. Algumas pessoas perdem a linha, em alguns momentos até eu perco a linha, mas... Enfim, escutem o que eu tenho pra falar. Se vocês concordarem, comenta aqui embaixo. Se vocês discordarem, comenta aqui embaixo também. Todo mundo pode ter opinião e tá de boa, beleza? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem like, curtirem. E tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, beleza? Mandar um abraço pra KTO, Evolução Pisos e United Gym, que são nossas parceiras, nossas empresas apoiadoras que estão aqui com a gente, possibilitando que o canal Três Pontos exista. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo. E eu acho que, antes de falar do jogo especificamente, eu queria falar sobre o conceito de competir. Porque quando eu digo que o Atlético competiu contra o Flamengo, muita gente vai falar Ah, mas o Atlético não deu nenhuma finalização, mas o Atlético não ameaçou o gol do Santos, mas o Atlético foi um time covarde. E eu não falei que o Atlético se igualou. Eu falei que o Atlético competiu contra o Flamengo. E quando a gente tem quatro tempos, são dois jogos, né? Então você tem quatro tempos, três terminam empatados, aconteceu uma competição. E aconteceu uma competição do melhor time do Brasil, talvez o melhor time das Américas, contra um time muito bom em construção. Um time muito bom, mas que não tem nem seis meses de trabalho com essa comissão técnica. E isso precisa ser levado em consideração. Ah, Thiago, mas eu acreditava que na Arena da Baixada, a gente poderia se classificar contra o Flamengo. A gente poderia. O Flamengo ganhou de 1x0. Independente das chances que eles perderam ou das chances que a gente não teve, foi 1x0. E se não fosse na Arena da Baixada, talvez o placar teria sido maior. O Flamengo é mais de uma vez melhor que o Atlético. O Flamengo é duas, três, quatro vezes melhor que o Atlético. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Não é menosprezar o Atlético e não é exaltar o Flamengo. Eu acho que nesses confrontos, quem realmente se superou foi o Atlético. Não o Flamengo. O Flamengo apresentou menos. Eu achava que o Flamengo seria mais dominador. Eu achava que o Flamengo seria mais absoluto nos confrontos. Porque existe esse desnível. O Atlético, ele conseguiu jogar pelo menos 100 minutos no Maracanã, mas 45 na Baixada. Mas acho que foi 9, 10 minutos no gol do Pedro. Quase 160 minutos de igual para igual. Essa igualdade, pelo menos, era a igualdade que estava ali no placar. Sabe? Então vamos agora falar do jogo, depois de falar desse conceito de equilíbrio. O Atlético, ele jogou bem. O Atlético, ele jogou bem, principalmente o primeiro tempo. Você pode ter uma sensação muito grande de poderia ter sido mais ofensivo. E eu acho que essa sensação, ela é real. Porque o Atlético, ele não foi ofensivo. Mas ser ofensivo tem um custo. E eu não sei se você, que cobra ofensividade, estava disposto a pagar esse custo. Pensa comigo. Você começando no 4, 2, 3, 1. Você avança os laterais. Você vai ter seus pontas. Pelo menos um volante vai estar no campo ofensivo. Você deixa basicamente um volante e dois zagueiros no campo defensivo. Então você está atacando com 7. Flamengo roubou essa bola. Acelerou. O que o Flamengo vai ter? Menos resistência. Menos gente para conter essa transição. E foi mais ou menos assim, que, por exemplo, o Flamengo, ele chega naquela chance que o Gabigol perde. O Flamengo já tinha mais espaço. O Flamengo já tinha confrontos individuais. O Filipão, ele opta. E eu não estou falando que é certo e eu não estou falando que é errado. Mas o Filipão, ele opta por 3 volantes e 3 zagueiros para no meio campo. Cada um dos volantes nossos. Um pegar o De Arrascaeta e a marcação do Gomorra na De Arrascaeta foi muito boa. Então esse cara que era mais o cara da entrelinha. E você tinha dois volantes que saíam melhor para pressionar. Em vários momentos diminuíram o ritmo da saída de bola do Flamengo. Em vários momentos conseguiam conter ali João Gomes e Everton Ribeiro. A gente conseguiu algo dificílimo graças ao Eric. Ouvir pouco o nome do Everton Ribeiro no jogo. Algo que não foi possível contra Atlético Mineiro e Corinthians. Times de investimento muito maior. O Everton Ribeiro foi dominante. Contra o Atlético ele não foi. Mas aí quem começou a aparecer com todos esses jogadores marcados? E obviamente na defesa você tinha um 3 contra 2 ali. 3 zagueiros contra 2 atacantes de Flamengo. Pedro e Gabigol contra o nosso trio de zaga. Vidal começou a aparecer e procurar os lados do campo. Isso ainda na primeira etapa. Kelvin controlava bem Felipe e Luiz. Abner controlava bem Rodinei. E o Abner ainda era o cara que ficava mais no campo de ataque. Para gerar um pouquinho mais de volume ofensivo. E foi muito importante para fazer o Atlético respirar. E foi muito importante para fazer o Atlético ter mais gente ali. O Abner quase como um ponta. Fez um baita primeiro tempo. Segurou o Rodinei. Esses foram os primeiros 45 minutos. Mas eu chamei a atenção em dois pontos importantes que a gente deixava a desejar no primeiro tempo. As faltas de conexão do Matheus Felipe. Porque o Abner avançava. Ficava no Rodinei. E naturalmente gerava espaço nas costas dele. E o Matheus ele não saia da área. O Matheus ficava na área mas ficava sem nenhum encaixe. E o Gabigol saia. Que era esse encontro do Matheus. Sabe? E o Matheus ele ficava perdido. Isso aconteceu mais de uma vez no primeiro tempo. E outra era a falta de intensidade do Fernandinho. Fernandinho era assim. Para ser o dono desse jogo. Pelo lado do Atlético. Assim como o Vidal foi pelo lado do Flamengo. O Vidal viu todo mundo marcado. O Vidal baixava. Chegava quase do lado dos zagueiros. E tentava atrair o Atlético em alguns momentos. Até conseguiu na primeira etapa. Ah Tiago mas o Atlético não criou chances na primeira etapa. Cara se você for parar para pensar também. Nem o Flamengo. Nem o Flamengo. Aí a gente volta àquela discussão de equilíbrio e igualdade. No primeiro tempo. O equilíbrio existiu. A competitividade existiu. E foi um jogo igual. Mas é óbvio que o Flamengo se sente mais confortável com a bola. É óbvio que o Flamengo é um time que tem mais aptidão. Uma relação melhor com a bola. E depois daquele primeiro tempo. Depois é fácil falar. Mas depois daquele primeiro tempo. Não tinha muito como mudar. O que eu acho que era a intenção do Atlético. Levar até os 15 minutos. Que era um momento natural para o Flamengo se impor. E a gente falou isso no jogo. O Flamengo é um time que tenta crescer nos começos do segundo tempo. E o Flamengo é um time que tem um momento de déficit entre 65 e 80 minutos. O Atlético tentaria se manter vivo 15 e 20 minutos. Se defendendo bem. Como estava se defendendo no primeiro tempo. E a partir daí começaria a entrar... O Quede começaria a entrar Vitinho. Para gerar mais escapes. E aí sim o Atlético buscar essa classificação. Ah, Thiago. Mas não seria atacar tarde demais? Olha a quantidade de jogo que o Atlético decide com o Filipão nos últimos momentos da partida. A gente estava comemorando uma classificação. Eu chorando aqui. Há uma semana atrás. Exatamente uma semana atrás. Com uma classificação no último minuto. De dois jogadores que entraram no final. Então assim, não dá pra ser uma besta na derrota e bestial na vitória. O Filipão, ele ia fazer exatamente o que ele fez contra o Estudiantes. A questão é... Lembra que eu falei do Matheus Filipe? O Flamengo começou a concentrar mais jogadores pelo aquele lado direito. O Rodinei, que estava travado pelo Abner no primeiro tempo. Numa marcação mais alta. Ele mudou o corredor dele. Ele deixava Gabi e Everton Ribeiro abertos. E o Rodinei começava a atacar por esse corredor interno. E o Matheus Filipe, ele não entendeu isso. O Rodinei recebeu o passe na profundidade. O Rodinei, o Matheus Filipe não conseguiu controlar essa profundidade. Está difícil. E o Pedro fez aquilo. E quando o Pedro faz aquilo, eu vou jogar uma realidade na cara de vocês. A Baixada é um dos estádios mais relevantes do futebol brasileiro. Do futebol sul-americano. A Baixada é onde o fator casa fala mais alto sim. Mas quando você tem um atacante que vale 18 milhões de euros, esse cara ele vai se sobressair. Esse cara ele vai falar mais alto. E não é demérito nenhum sobre a Baixada. Aconteceu uma festa linda e repito. Se não fosse na Baixada, o Atlético teria competido menos. E o Pedro fez aquilo. E a partir do momento que o Pedro faz aquilo, a gente se olha e a gente fala, é, eles são melhores. E eu acho que esse confronto, ele nunca ignorou esse fator. É, o Flamengo é melhor. É, o Atlético é pior. E esse gap ele existe. O Flamengo melhorou muito com o Dorival Júnior. E o Atlético se transformou em competitivo com o Filipão. O Flamengo investe há seis anos nesse projeto. O Atlético começou a investir nessa formação de equipe A1. Nessa temporada. Diego chegou a não sei quanto tempo. A maioria chegou em 2019. A gente tá em 2022. Então, é um time que tem muito mais facilidade pra se conectar. Quando a gente vê daqui a três temporadas, e esses caras estarem cansados de jogar juntos, a gente faz alguma comparação. Antes disso, não dá. E assim, a partir do momento que se toma o gol, cria uma bifurcação, assim, na cabeça do Filipão, né? Vou pra cima e tento o empate. Vou pra cima, me exponho e tenho risco de tomar uma goleada, sendo que eu venho de um 5x0 e posso comprometer o resto da temporada, porque eu não sei como vai ser a reação dessa torcida. Eu acho que o Filipão ali tentou encontrar o meio-termo. Bota Canóbio, bota Coelho, bota Vitinho, mas mantém os três volantes. Até que, em algum momento, entra o Vitor Bueno, porque ele já tava no momento final e não dava pro Flamengo construir uma grande vantagem. Flamengo fez o gol, abaixou as linhas. Flamengo tem um jogo decisivo contra o Palmeiras e não via o Atlético oferecendo perigo o suficiente pra ele continuar atacando e mesmo assim levou perigo, teve a chance do Gabigol. O Atlético teve uma situação ou outra ali, sabe? O Coelho eu acho que entrou bem legal, achei que o Vitinho também não foi colocado numa situação muito confortável, mas... eu acho que o resumo do jogo é esse, cara. Eu acho que o resumo do jogo é esse. O Atlético fez até onde ele podia e o Flamengo tem essa capacidade de desequilibrar num lance. Contra o Palmeiras, e eu acho justo fazer esse tipo de comparação, talvez seja mais equilibrado. Ou não. Mas o Atlético, ele não ia invadir essa primeira prateleira do futebol brasileiro de um dia pro outro. O Atlético, ele vai construir essa chegada entre os maiores, entre os melhores. E essa temporada, ele começa essa construção. Eliminando o Libertar, eliminando o Estudiantes, competindo contra o Flamengo, porque competiu, sim, e principalmente, a semifinal que a gente vai jogar agora de Libertadores. A temporada é ótima, o trabalho do Filipão é ótimo, e eu vou falar só o Top 5 pra eu não perder o fim da meada aqui. Eu sei que muitos vão discordar do meu Top 5, mas eu vou fazer rápido assim, nem vou explicar muito, não. Kelvin, número 5, Hugo Moura, número... Kelvin, número 5, Pedro Henrique, número 4, Hugo Moura, número 3, Abner, número 2, Thiago Heleno, número 1. Esse é o meu ranking. Eu sei que vocês vão me xingar, paba ovo do Abner, blá, 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 blá. Mas eu achei isso, e é minha opinião, e tá tudo bem, vocês podem discordar de boa, não tem problema nenhum. Forte abraço, é nóis!